Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui da Central dos Videntes, já queria pedir aí aquele like, né, aquela inscrição, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui previsões impactantes do Rodrigo Tudor, assiste até o final você que gosta do trabalho do Rodrigo, inscreva-se no canal dele, faz uma consulta, né, o WhatsApp dele aparece durante todo o vídeo. Lembrando que o WhatsApp é somente pra mensagens de consulta e roda. Olá meus amigos, aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, sensitivo, sacerdote das religiões, direto aqui de Belo Horizonte, hoje, quinta-feira, dia 6 de maio. Trago esse áudio pra vocês com muito pesar ainda sobre a morte do Paulo Gustavo, que aconteceu, né, na verdade, eu estou muito chocado com o acontecimento que aconteceu na terça-feira, na quarta-feira, perdão. E vocês lembram numa live, numa das últimas lives que eu fiz com o Carlos, que eu falei que um artista jovem iria falecer, causando grande comoção, que era uma morte equiparada ao do Gugu, que o Brasil iria parar, se eu previ lá em dezembro. Era o Paulo Gustavo. Quem me conhece, quem sabe quem é o Rodrigo Tudor, sabe que eu só estou falando isso pra deixar registrado. Eu não tenho o menor interesse em angariar clientes. Sempre disse isso, sempre digo isso, a minha agenda é lotada. Vocês sabem disso, mas eu só estou falando porque às vezes fica parecendo que a gente quer mídia, quer ibope para angariar clientes. Não, eu trabalho com os grandes desse país e tenho que ser sincero, eu sou sincera. Mas essa era uma previsão que eu já havia feito no ano passado e, recentemente, logo que ele adoeceu, eu optei por falar de uma maneira bem leve que teríamos a perda de um artista jovem. Muito triste, né, gente? Eu acho que esse é um áudio mais que desabafa. Nenhum de nós quer prever morte de ninguém, né? Mas, aconteceu, a gente deseja realmente muita saúde para a família aguentar essa barra. Eu não vejo uma fase boa. Guardem esse áudio, ok? Vou falar o que eu posso falar e quem quiser ouvir com os ouvidos vai ouvir, vai entender. Infelizmente, com essa morte dele, ela já desequilibrou muito a parte da família. E, eu espero estar errado, mas é muito certo que vai acontecer mais uma eventualidade nessa família. Já que vocês gostam de previsões nuas e cruas, tá aí. Mas, não cabe a mim falar, eu só quero deixar essa visão clara para vocês entenderem que isso não é chute. Não é nada disso, é uma constatação. Espero errar, obviamente. Ainda, dentro dessa parte aí do Covid, vai ter um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, que não é o Silvio Santos, eu não estou falando do Silvio. Esse apresentador, ele é da Rede Globo e ele vai ter um problema seríssimo de saúde nos próximos dois meses, tá? Estou dando esse prazo, porque é o prazo aí que as entidades falaram. Vocês vão se chocar. Então, é um momento que nós temos que orar bastante e pedir realmente para Deus estar cuidando, né, da gente. A gente continuar seguindo os cuidados, né, para que nada de ruim ocorra mais. Mas, vocês vão chocar com essa notícia envolvendo saúde de um dos maiores apresentadores da Rede Globo. Claro, eu sei quem é, ele não é uma pessoa de idade, né, e nem estou jogando essa previsão para o alto. Não quero falar e nem vou falar. Como eu disse para vocês, eu trago informações. independentemente se vocês querem se consultar ou não, isso para mim é irrelevante. No sentido, eu já disse que eu não fico aqui angariando clientes. Tá bom, gente? Então, é um momento de oração, proteção. E eu volto amanhã, sexta-feira, com mais um áudio inédito. E estou programando fazer a live, estou só ajustando algumas coisas aqui. Viu? O meu WhatsApp está aí. Não ligue. Havendo interesse, mande mensagem, porque o fluxo de demanda é gigante. Eu não tenho como ficar tendo a ligação, gente. Eu atendo o dia inteiro. Tá? Um beijo. Rodrigo Tudor, infelizmente, com previsões negativas. Bom, amigos, opina aqui embaixo nos comentários, deixa aquele like, compartilha a sua opinião, que é sempre muito importante. E até mais. Tchau, tchau. Olá. Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho